O herbário e a coleção de crustáceos do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto foram credenciadas como fiéis depositárias pelo CEGEM. O CEGEM é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o credenciamento de uma coleção, não só o herbário, mas qualquer coleção científica, é importante porque legitimiza essa coleção na esfera federal. Então, se alguém quer fazer algum estudo conservacionista, de recuperação de área degradada, um estudo que visa conseguir um fármaco, por exemplo, para a indústria, ela vai ter que depositar essa coleção biológica em um herbário público. E esses estudos, eles têm que depositar suas coleções em coleções fiéis depositárias, que são aquelas que são reconhecidas pelo CEGEM. Qualquer espécie nova que seja descrita, qualquer exemplar coletado, que sempre são feitos através de licenças fornecidas pelo IBAMA, pelo ICMBio, essa coleção nossa, ela pode receber esse material e, portanto, assim chamada de coleção de referência devidamente credenciada nos órgãos federais. Ela consta com um número, essa numeração é uma licença permanente e a coleção, ela é anualmente avaliada pelo seu aporte, pela sua conservação, pela sua manutenção. Com mais de mil espécies catalogadas, a coleção de crustáceos foi criada para que estudantes e pesquisadores possam acessar o material. A ideia é ter uma coleção de referência mundial, principalmente das espécies que ocorrem no Brasil, tanto na área costeira e nas águas continentais, água doce, propriamente dita, para que esses exemplares sirvam como testemunho da biodiversidade que hoje é disponível no nosso país. O herbário abriga 14 mil plantas secas e prensadas de diversos estados brasileiros, possuindo várias espécimes e funções. Então a gente coleta essas plantas na natureza, essas plantas são secas, elas são identificadas e elas são colocadas numa coleção para servir como referência para estudos científicos. A pessoa coleta alguma coisa no campo, ele quer saber que planta que é aquela, e aí ela deposita essa coleção no herbário, de preferência o herbário público. Então quais são as funções do herbário? Ele vai se ver como local de informação, de coleta de informações desses espécimes biológicos. E esses espécimes biológicos, eles têm várias funções, eles podem servir para estudos de conservação, estudos de taxonomia, estudos na indústria de fármacos, indústria química, na medicina, tem várias aplicações esses espécimes. O credenciamento à coleção de crustáceos foi publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de setembro de 2012. Enquanto, o do herbário foi publicado no dia 15 de outubro de 2012. Breno Berlingeri Campos, para a TV USP.